A Assembleia Legislativa da Paraíba entregou a comenda da C. Ribeiro a nove pesquisadores da UFPB reconhecidos internacionalmente. A sessão foi presidida pela autora da propositura, deputada estadual Cida Ramos. As universidades, os IEFs, possuem um papel fundamental na Paraíba. A UFPB, a primeira universidade, ela já chegou a ser maior do que o próprio Estado. Nós formamos quadros para todas as áreas do conhecimento, seja para a esfera pública ou privada. Nós temos pesquisas na área de inovação tecnológica, na área de energias renováveis, fundamentais para o meio ambiente. Então, o objetivo aqui é que a gente aproxime os poderes das suas instituições, desse patrimônio que é tão caro ao povo paraibano e que eu acho que ainda não é aproveitado, não é potencializado na medida que pode e que deve ser. Referência na área de psicofarmacologia, Reinaldo de Almeida foi o primeiro pesquisador homenageado. É um momento de orgulho e também de gratidão a essa casa, a Assembleia Legislativa, por essa iniciativa da deputada Cida Ramos, que viu nesses cientistas que estão sendo homenageados hoje, uma forma de dar uma resposta à sociedade, mostrar à sociedade esse trabalho que é feito muitas vezes no anonimato. As pessoas, às vezes, não sabem o que a nossa universidade, o nosso estado, o nosso país é capaz de produzir. E hoje, esses trabalhos que nós fazemos, eles têm esse reconhecimento internacional. José Maria Barbosa é pesquisador da UFPB há 43 anos na área de farmácia. Isso é muito importante para a gente, nós somos acadêmicos, somos pesquisadores, cientistas, então esse reconhecimento tem uma importância fantástica, porque é justamente valorizando esse lado nosso, que a gente está na universidade para essas coisas mesmo, para ajudar o desenvolvimento da universidade e formar pessoas. Para a pesquisadora Fátima Agra, a entrega da comenda é um reconhecimento ao trabalho do cientista da UFPB. É o resultado de muitas noites de trabalho, muito tempo de campo, como botânico, eu tenho viajado para coletar muito material botânico e também para a visita de muitos herbários no Brasil e fora do Brasil. Então é um trabalho que eu tenho realizado com meus colegas, muitos deles aqui presentes e meus alunos de pós-graduação. Feliz com essa homenagem e a oportunidade de o trabalho ser reconhecido, porque o nosso trabalho é muito isolado, é muito solitário. Pesquisador no desenvolvimento de medicamentos Damião Pergentino acredita que o prêmio é um incentivo a futuros pesquisadores. Que também estão na universidade, dando a sua contribuição e eu acredito que futuramente também estarão aqui, serão manejados. Para Valdir Bezerra, destaque na área de física, é importante este conhecimento que ultrapassa o meio acadêmico. Esse reconhecimento na realidade existe entre os pares, entre os cientistas, mas quando ele ultrapassa esse muro, a comunidade científica é extremamente importante. Para a sociedade, para a nossa universidade, para o estado da Paraíba também, a gente mostrar que é feito um trabalho altamente qualificado, reconhecido internacionalmente, referenciado internacionalmente, é extremamente importante. Tetraplégica e muda desde os 22 anos, quando sofreu um AVC, a pesquisadora Luciana Scott digitou os agradecimentos à comenda com o dedo da mão esquerda. O discurso foi lido na tribuna. Comprovar para uma banca que uma professora tetraplégica e muda é a melhor opção. Porém, a ciência não me deixou desistir. E após anos de muito trabalho e persistência, consegui ser docente e voluntária de um dos melhores programas de pós-graduação do Brasil. O programa de pós-graduação em produtos naturais e sintéticos bioativos. Gostaria que minha fala fosse não só de agradecimento. Me vejo não só como uma pesquisadora de destaque no ranking internacional, mas como um ser humano apaixonado pelo que faz e não desiste. Não falo, mas dou cursos, palestras, aulas, oriento alunos, digito com um dedo. Mas escrevo livros, artigos, o que é limite, o que é impossível. Eu acredito que minha vontade não possui limites. Acredite nisso você também e se surpreenderá consigo mesmo. Obrigada. Também foram homenageados o pesquisador da área de física Kenneth Beck e a pesquisadora na área de farmácia Edeltrudes Lima. Para a vice-reitora Liana Filgueira, a entrega dos prêmios representa uma conquista importante para o FPB. É um reconhecimento da sociedade, porque a Assembleia representa a sociedade, a sociedade fora dos muros da Universidade Federal. Então, esse reconhecimento da Assembleia é muito importante também, porque é a representação, é o olhar da sociedade para a Universidade, para esses pesquisadores. Legenda Adriana Zanotto